Fala rapaziada! Praticamente mais uma rodada do Campeonato Brasileiro terminada. Estava assistindo aqui Internacional e Fluminense. O Inter acabou de fazer o terceiro gol, ou seja, já despachou o Fluminense. E é nada que me surpreenda muito. Eu nunca achei que o Fluminense tivesse time para brigar pelo título, apesar do bom trabalho que o Diniz vem fazendo, apesar do Fluminense ter uma garotada interessante no seu elenco. Faz até uma campanha surpreendente, né? Está brigando lá em cima. Acredito que briga sim por vaga na Libertadores. Mas título, eu acho que não. Inclusive, eu acho que essa rodada, na verdade, mostra para a gente quem é o verdadeiro rival do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. E digo mais, não só no Campeonato Brasileiro, mas como pode ser também na Libertadores, né? Muito se falava, um tempo atrás, lá por 2016, né? 17 e tal, sobre Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro durante alguns anos. E, olha, pelo menos as últimas temporadas indicam isso, né? Palmeiras e Flamengo vêm trocando protagonismo nos títulos. O Atlético Mineiro entrou no meio dessa briga, principalmente em 2020. Mas nessa temporada já não, né? Acho muito difícil que o Atlético conquiste alguma coisa. só poderia conquistar o Campeonato Brasileiro, mas teria que contar com uma combinação de resultados, uma sorte, uma... Nossa, quase que uma intervenção divina para o Atlético Mineiro, que hoje está a 13 pontos do Palmeiras conseguir conquistar esse brasileiro. Então, quando a gente olha para a Libertadores, os dois favoritos, tá? E vamos interpretar direito, né? O favoritismo não tem nada a ver com já ganhou, não tem nada a ver com vai ganhar. Favoritismo. Palmeiras de um lado, Flamengo do outro, né? Esse é o favorito. Esses são os favoritos, na verdade. Assim como foi ano passado, final brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. Pode ser que aconteça esse ano de novo. Pode ser, não estou dizendo, tá? Tem que deixar muito bem claro, porque senão o pessoal adora interpretar errado, né? Então, pode ser que Flamengo e Palmeiras repitam aquela final e vai ser um negócio eletrizante, vai ser um negócio fora do comum totalmente, né? No ano seguinte, duas equipes brasileiras que já vem rivalizando há um tempo, repetiu uma final de Libertadores. E dentro do Campeonato Brasileiro, me parece muito claro que o Flamengo é o grande rival do Palmeiras por esse título. O Palmeiras hoje está a 9 do Flamengo, abriu 9 do Corinthians, está a 10 do Fluminense, está a 13 do Atlético. Ou seja, é uma distância muito considerável. E pensando que a próxima rodada traz justamente um Palmeiras e Flamengo, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Domingão, pode nos colocar a 12 pontos de distância do Flamengo, caso a gente vença. Espero que possa vencer, espero que o Palmeiras consiga essa vitória. Eu acho que o empate também não é um péssimo negócio, né? Até porque fora de casa a gente tem conquistado pontos muito importantes. Até porque fora de casa temos conquistado pontos muito importantes. Inclusive esse último contra o Corinthians, eu estava fechado no empate, mas o Palmeiras ganhou. Melhor ainda. Um empate contra o Flamengo não seria o fim do mundo. E pensar que no primeiro turno o Palmeiras só perdeu dois jogos. Olha, cara. Se conseguir manter esse segundo turno próximo ao que foi o primeiro, a gente tem uma situação boa, né? A gente pode olhar para frente de maneira mais otimista. Se vai manter, é outra história. Mas hoje, hoje, eu acho que é Palmeiras e Flamengo brigam por esse título e o jogo do fim de semana que vem pode ditar muito o ritmo e os rumos do que vai ser esse Campeonato Brasileiro. E, na verdade, esse restante de temporada, né? Porque o Flamengo ainda está na Copa do Brasil também. Então, além de dividir atenções com a Libertadores, também divide com a Copa do Brasil, né? O Palmeiras é só o brasileiro e se prepara aí para a Libertadores também. Então, cara, domingo que vem eu acho que é um grande spoiler de como vai ser realmente esse campeonato. Mas, para mim, hoje, é muito claro que é Palmeiras e Flamengo, tá? Isso pode mudar daqui a um tempo. Acho difícil, mas pode mudar. Quero saber a sua opinião sobre isso. Já venho falando há um tempo que esse Flamengo vem aí crescendo, ia dar trabalho. Melhorou muito. Vem de uma sequência boa, tão boa quanto a do Palmeiras. Acho que o Atlético também se recupera, mas já ficou muito longe, né? 13 pontos é muita coisa. Acho que o Atlético ainda briga lá em cima. Acho que já não mais por título, mas, enfim. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço e fui! Não fui, mas agora eu vou. Fui!